A pita e a bola tá rolando pro Super Clássico Goiás e Goiânia. O gol do Goiás. Gol de Nicolas. Dois minutos do primeiro tempo na primeira chegada, bola levantada na área e o Nicolas, bem posicionado, só cutucou no canto, sem chance nenhuma pro Jonathan. Goiás na frente, 1 a 0. A liderança da fase de classificação tá sendo cristalizada, confirmada dentro de campo. A cobrança do Cauã. Gol! Espetacular! Pelo lado direito, Nilson Júnior. Levanta a cabeça, raiz o drible, bom corte, trabalho oculto, pelo lado direito. Rola mais uma vez pra trás, Nilson Júnior. Gol!